Boa! Tirei 100 Mas havíamos de ser assim todos Entrar na vida Nunca na vida Temos gente no prédio e o gajo trobeu na Tática Lazul Não trocou nada A Tática Lazul ganhou O Miguel O Miguel Vê lá, começas a ser mais forte Eu fui à picareta E o Ricardo também tinha a chance do gajo Fogar as fotos Mas o gajo é que foi burro O gajo caiu literalmente à frente dela Isso e eu O gajo não quis ir as fotos Ui esse que está um tirinho Nossa senhora O Ricardo também Até vou lá Que é diferente Não, Ricardo, então Venha-me saudar depois, está bem? Usar aí os curacuras Já sabia Está onde ir o gajo? Está onde? Um tiro como o gajo já não sei se patinhar E olha E tem Ia dizer que era a tactical roxa Mas não tenho a saber Ah não, é a tactical cabelo Um tiro Um tiro dele, 43 agora é a B Ah mas já está É um tiro Olha, estão a subir para o prédio Estão mesmo Estão mesmo Depois está É o amigo desse Ele tinha a M4 azul, Alex Depois o meu gajo Não, eu vou te ver É isso Tô 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 Posso a granada bater comigo? Mas é assim que eu vou matar ele Tá em cima o timer Eu estou com o cartão E passou assim por ti É isso ai, você tem duas opções Ah, era pra um Eu tinha a chance de puxar a arma Não vi que iria esse país Só se o gajo tivesse Se o gajo tivesse mais de 200 seguida Eu fui a nossa parte É o meu É sério, Ricardo Fui buscar elas para ti, o que é que tu queres? Está certo, obrigado. Serviço expresso. Sim, mas tens de pagar uma. Não aguento tentar uma boca de lado. Mas o Gage foi muito bom, uma shot azul e ele vai cair em enfrentar. Ah, capa. Eu tentava ver o que é que ele estava fazendo. Eu não vou ajudar peixe, vou virar agarrado. Vou fazer um capa, vou piscar. Vou piscar, vou subir aqui também. Vou virar agarrado. Eu nem subi aqui na via de peixe da fenda. Eu peguei um tiro de sniper. Foram vocês. Eu não fui de certeza. Se tivesse nada para casá-lo. Estão ali, gage. Estão ali. Espera, é que eu estou a piscar. Ah, pois estão. Estão ali. É bota. Está sério? Porque é um bota atrás do outro. O que é que ele tinha para mim? Olha, é bom. O que é que ele tinha para mim? Opa. Ricardo, leve isso. Que eu vou ser filho. Queres que leve isto tudo? Não, leva só esse MG para ti. E a M4 azul? Também leva ou dois ficar? Leva, se não tiveres forte e bom. Era só esse MG para ti. É o mesmo MG azul. Você tem duas opções. E aí? O que vai ser? Você vai ter que escolher. Ah. O Miguel já anda lá em cima. Depois a gente morre. Um dia que vais me beijar a morrer. Coitado, eu tenho que estar nos dentro do jogo. Isso mesmo. Esse é o mesmo! Você tem duas opções. Olha, o gaj ali à frente. Ricardo, se tens a sniper, olha. Está ali, olha. Não tem sniper. Eu tinha aquela sniper manual e não a trouxe. Olha, destruíram o caminho Diz eles para esperarem que eu estou aqui a apanhar peixe Já destruíram? Olha, e estava um noque O gajo atirou e ele estava de pato Estão a dizer... Está? Está ou não está? Olha, está ali em baixo um gajo, debaixo da ponta há um Noque Noque? Não, estava a amiga de saudade Ok, por isso eu te vi e ele a nadar Por isso é que eu estou a dizer que tu vai estar aqui Oi, deu tempo de reviver Ricardo, não sei se consegue, não sei se vocês querem a ter Portão em cima de ti, Ricardo Pais vá com um coche Boa Tirei sem Boa Mas quem é o gajo, pá? Soque, soque, soque Boa Mas quem é o men, pá? Sol Eu estava a trilhas de vida, não é grave? Já estou aí, já estou aí Não é correr contra a corrente, é meditivo Eu sei Acorda até aqui, anda lá Está a parte? Ainda estou inteligente Já está Mais logo, mais logo, não sei se ainda fazia isso Mas agora Olha, o gajo eu tenho aqui minis, Alex É assim, eu tenho dois peixes roxos Mas quero ver só o luto dos gajos Vamos ver se consigo Vá, a ver se vim chega O quê? Eu não preciso de cura Se virem o medikit, agradecia Toma lá um peixe, Ricardo Onde é que estás? Estou um peixe Aqui em baixo Só tens esse, não tem mais nada Porra Estás a ficar descozido Não É, não se devia gastar um peixe deste Sabes Estás bem E o que é que é? Estás bem Estás bem Estás bem Estás bem Espera aí, já sei Está ali uma fogueira Ui, estão aqui gajos atrás da fight ainda Tem um gajo de carro, não estão? Está aqui um gajo Está aqui um gajo Está aqui um gajo Está aqui um gajo Napon 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 Ele já passou Ele já passou Para aqui Está aqui um Napon Notí Gins Ele já passou Vai estar apontada para mim Está aqui um gajo Des sweets Tem que vergonha. Seguindo, se eu não posso estar lá, então eu vou estar aqui. Eu vou entrar em cima. Eu estou aqui em pé de mim Help me Eu estou aqui Matei, matei Está ali um, só falta um, só falta um Quer ele atenta? Anda para aqui A de sério, Ricardo? Não dá para tapar? Eu pensei que estavas a tentar tapar aquilo Não dá para tapar, não, estou querendo te salvar Estava o Miguel Pensei que estavas a tentar tapar aquilo Eu sei, eu reparei, mas não, estava com o livro na mão Se um gajo destruir zez da merda Vocês ali fora, está a ter aquela roxa, Alex? Eu tinha visto O gajo vem matando com aquilo Vamos ver aqui na porta Diz mais o que é que nós não temos aqui É essa, né? É essa Vamos ver aquele coisa de saltar Mas a sniper estava aqui na cenário Tem ali sniper Eu preciso de cores Quem tiver cores Alex, quer mais minis? Não, já estou evacuado Eu tenho 3 minis aqui, deixa-me lá Não tem, já estou na aca Ah, não tem Não tem Está fora dos minis Mas estou a bem moleque Pô, isto é que foi a guerra Mas não jogava ele lá muito bem Não Foi a nossa sorte Foi a nossa sorte A minha sorte é que eu estava a construir Se eu não me for a construir, já estava a fazer Mas bem, precisava de um shield de 50 Vamos arranjar um shield de 50 agora Alex pega lá isto que tu dás uso a isto ou não? O que? Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Eu tenho 9 destes também Tem 6 Pois, a última vez que ganhámos Uma das vezes que ganhámos foi a paladir Está caindo Olha ali guys, lá 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 Aqui Alex Você tem 2 opções Não, mas mais 4 equipas pessoal Ui, 4 equipas? Para 5 lagos? Isto é 2, 1, 1, 1, 3 Vamos deixar de entrar na parte Estão aqui à frente todos Estão todos aqui ó Olha, olha, está aqui um, está aqui um Um repastor 33 33 Oh meu, como é que eu choque que ele tira mais de caminho? Explica-me São 2, eu ponha logo os 2 Não caiu Não caiu Porra Mas sério, não é impossível Impossível Impossível, pá Eu tenho que passar 50 tiros, pá Eu tenho que passar 50 tiros Eu tenho que passar 50 tiros Tá Cuidado Ah, falta aqui um Só falta esse, acho Não, falta esse e outro gajo Ah não, é só esse que falta Alex Porque é 1, 2 e está aí este norte Cura, 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 cura Miguel tenta curá-lo Não, anda, anda, anda para a frente, anda para a frente, senão não consegue Vai, anda, anda Eu ainda tenho muita vida, ainda tenho 80 e tal Eu sei que, p***, como é que eu estou a fazer isso? Uh, já não vai dar Pena Pena GG Vubu, não ganha Bem jogado Cagou-se todo, o gajo Cagou-se todo Este cagou-se todo Bem jogado Ali, Ricardo, eu sei que aquele que estava a curá-lo não estava no fim do que o Alex Mas não vi que estavas a curar o Alex Eu noquei um, e fui eu que tinha noqueado aquele e tinha deixado ele